Oh rama linda rama, oh rama raliveira, o meu par é o mais bonito que anda nesta festa inteira. Nesta ou noutra em Portugal, oh rama linda rama, oh rama raliveira, oh rama raliveira, o meu par é o mais bonito que anda nesta festa inteira. Sempre o nosso Portugal. Azeite Galo, a cantar como se tivesse 19.